17 de maio é o dia internacional de combate à homofobia, uma data bastante simbólica e que marca também o início do evento. A gente está aqui com a Ângela, uma das organizadoras do evento. Ângela, por que essa data é tão importante? É o dia 17 de maio, ele marca o dia internacional contra a homofobia e é o dia em que a homossexualidade foi retirada do rol de doenças pela internacional. Então, não é homossexualismo, mas sim homossexualidade e, na verdade, é uma data que marca bastante a luta contra o preconceito, contra todo esse estigma que vem junto com o movimento LGBT. Que é uma coisa que precisa ser discutida e colocada em pauta, né? Sim, sim, com certeza. Um dos objetivos do simpósio é realmente esse, é trazer a discussão, trazer o diálogo, é falar abertamente, falar sobre, falar de um jeito descontraído e sério e abordar de todas as formas possíveis, porque é necessário, é válido e deve ser tratado, deve ser abordado sempre. E aí são três dias de programação que vão acontecer algumas coisas, inclusive aqui na própria praça. Conta um pouquinho sobre a programação do evento. Bom, o simpósio, ele, como você já falou, são três dias, dia 17, 18 e 19 de maio, agora na quarta, quinta e sexta. Ele inicia na quarta-feira, às nove horas, com a mesa de abertura, vai ter a apresentação do transgrupo do Marcela Prado. Nós temos as mesas de debate organizadas pela Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB no período da tarde e nós temos quatro painéis. O primeiro painel é sobre violência de gênero, o segundo painel é sobre LGBTfobia e o terceiro painel é sobre movimento LGBT, desafios e conquistas e o quarto é sobre saúde mental. Além dos painéis e além da mesa de debate, a gente vai ter uma roda de conversa de manhã com professores, uma coisa mais informal realmente para falar sobre LGBTfobia. Então, apesar do dia 17 de maio ser o dia internacional contra homofobia, o nosso painel do dia 18 vai ser inteiro voltado, o dia inteiro com várias atividades, para falar sobre, para trazer esse assunto para a faculdade. E além de todas as discussões, tem também aí uma programação cultural, né? Sim, sim. Nós estamos planejando uma abertura com a performance da catuxa do transgrupo Marcela Prado, encerramento também com a performance e com a apresentação também de um grupo Sachas. Nós fizemos parceria com o Ornitorrinco para ter uma festa na quarta-feira, uma na quinta-feira e uma festa na escadaria na sexta-feira e para ser bem especial esse momento bem marcante. Todo mundo convidado, não só a comunidade acadêmica, os alunos da federal, como qualquer outra universidade, outra faculdade e o público externo também. Maravilha. Muito obrigada. Bom, vale dizer então que o evento é aberto ao público, você pode fazer a inscrição, não que seja obrigatório, mas aí vale algumas horinhas, principalmente para quem estuda aqui na UFPR. E a entrada custa R$ 5,00 simbólicos ou R$ 1,00 de alimento que serão doados para uma casa de acolhimento LGBT. Eleonora Mendonça para a UFPR Notícias. R$ 1,00 de alimento que serão doados para uma casa de acolhimento LGBT.